Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar e sempre destacando um bom livro, uma boa leitura e hoje o livro é bastante interessante, principalmente para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre Jesus e você vai com certeza querer ler este livro. Esse livro traz no seu título a seguinte pergunta, quem foi Jesus? E quem está aqui para comentar sobre ele é o seu autor, André Marinho. Seja muito bem-vindo, André. André, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores. Bom, André, o que motivou você a escrever este livro? Porque eu adorei, porque falar de Jesus é sempre muito bom, para quem quer conhecer Jesus, quer saber um pouco mais da sua história, da sua vida, enfim, da sua personalidade, eu acho extraordinário. Com certeza. Na verdade, eu sou espírita há muitos anos, eu tenho 35 anos. Muitos anos? Então são poucos anos. Não, mas desde os 11, quer dizer, já tenho mais uns 20. E desde então eu, naturalmente, comecei a estudar sobre quem foi Jesus, né? Certo. Por meio da doutrina. Chegou um momento da minha vida, eu ainda tinha 18 anos, mais ou menos, que eu queria saber como que as outras religiões pensavam, como os filósofos pensavam, os historiadores. Então, eu fui adentrando outro tipo de campo de estudo. E conforme esses anos foram passando e essas leituras que eu fui fazendo, eu achei que era meu dever compartilhar esses estudos com as pessoas, porque depois aquilo foi se avolumando, né? De tal maneira que eu tinha de compartilhar. Então, o livro, na verdade, o título Quem Foi Jesus, é uma pergunta que eu me fazia, e naturalmente eu ainda continuo me fazendo, porque é uma busca contínua. Então, isso é que me motivou publicar o livro. Por isso que você fala dessa análise interreligiosa, extra-religiosa, ecumênica, histórica e crítica de Jesus, é isso? Porque você quer saber num âmbito geral, é isso? Com certeza. É porque eu acho o seguinte, pelo que eu estudei, eu fiquei impressionado que não existe uma religião, uma doutrina que comporte toda a sabedoria sobre Jesus. Obviamente, porque nós somos imperfeitos e nós só conhecemos partes das coisas, né? E é muito bonito a gente se enriquecer com grandes, por exemplo, no meio católico, né? Santo Agostinho, por exemplo, era da tradição católica, Lutero, fundador da tradição protestante, são estudiosos, são grandes pensadores que nos apresentam riquezas inestimáveis sobre Jesus. Como todos os filósofos, assim, né? Como todos os filósofos, e muitos deles são espíritos evoluídos, né? Então, assim, em amplos sentidos, então por que não nós conhecermos, e até nós enriquecermos também a visão espírita com esses autores, que foi um pouco, eu acho que o que o professor Allan Kardec fez, né? Quando ele bota lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo, o título das mensagens, com o nome até dos santos católicos, né? É um pouco proposital, para mostrar, olha, a sabedoria deles continua lá em túmulo, né? Pois é, porque tudo evolui, você vai descobrindo as partes da verdade a cada tempo, né? Com certeza, porque como nós ainda não temos uma capacidade nem intelectual, nem moral amplíssima, a gente só conhece fragmentos, né? E eu acho que é bonito isso, é bonito porque a cada instante nós estamos numa época, estamos numa doutrina, estamos numa religião, estamos numa cultura, e isso, essa diversidade, ela mostra a riqueza da grandiosidade de Jesus, né? Que está em todas essas culturas, em todas essas religiões, isso é bonito, porque abre a nossa mente para compreender de maneiras mais profundas, eu acho até. Eu achei interessante quando você fala do filósofo Kant, né? Eu não sabia dessa coisa que ele tinha esse título de demolidor universal, né? Porque mudou o jeito de pensar, um pouco, é isso? Ou seja, ele fala, quando você diz assim, se por um lado ele defendia a grande autonomia racional humana, por outro lado ele demonstrou a limitação da própria razão. Até hoje nós estamos ainda um pouco nessa situação? Estamos, isso é muito importante, né? É claro que nós estamos buscando cada vez mais um pensamento estruturado, racional, mas ao mesmo tempo nós temos de ter a humildade de entender a nossa limitação, né? E o que o Kant faz é isso, na filosofia do Kant, é mostrar que apesar de toda a potência do intelecto humano, há uma limitação. Ou também, eu acho que também um pouco de acomodação, não é não, André? Não sei. Junto com a limitação, porque você, por exemplo, você está buscando estudar e entender. Você está usando da sua potencialidade, que está limitada hoje nessa condição que nós estamos, como todos nós, né? Mas você está buscando. E nós ainda aceitamos muito aquelas tradições impostas, aquelas normas e regras que nos foram impostas. É, é verdade. E por isso que a diversidade da reencarnação é importante. Porque uma hora a gente encarna num povo, outra hora em outra, numa religião, em outra, num sexo, em outro. Porque isso quebra essa rigidez espiritual que às vezes a gente tem. E também nos impulsiona a quebrar essa preguiça. Porque a gente tem que pensar um pouco por nós próprios, né? Claro. E é a diversidade, conhecendo a diversidade, que faz a gente, ué, começar a refletir. Mas você tem sombra de dúvida se você está certa. Eu acho que às vezes tem uma certa preguiça nossa de se abrir para o conhecimento. Eu digo assim, que deve ser uma preguiça, uma acomodação e um medo de assumir responsabilidade. Porque quando você, por exemplo, com certeza você não recebe só elogio pelo livro que você escreveu. É verdade. Tem gente que vai falar, como assim? Que audácia é a sua? É, tem críticas, com certeza. Não tem? Tem críticas. E a gente também tem que aprender com as críticas, obviamente. Sim, mas você tem que enfrentar essa situação. Tem que enfrentar com serenidade, entendendo que o que a gente faz, no caso do meu livro, do meu estudo, eu fiz o melhor que eu pude. Sim. Mas também não poderia fazer. E eu acho que a nossa responsabilidade, em tudo na vida, é do tamanho do nosso conhecimento. Conforme a gente entende, a gente responde por. E eu acho que isso é muito importante mesmo. E que eu acho extraordinário, a gente não deve ter vergonha disso, né? Não, pelo contrário. A gente tem que ter a clareza de saber o nosso devido lugar. A gente não pode querer ser mais do que a gente é e nem menos do que a gente é. Esse também é outro problema. Também é outro problema. A gente fica se achando muito menos ou fica se achando muito mais. Não. Nós somos o que somos. E é daqui, com essa realidade, com esse mundo daqui e agora, é que a gente vai adiante. Então vamos seguindo. Muito bom. Nós vamos continuar já, já, André. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de quem foi Jesus. Eu acho que é um pouquinho mais do que a gente vai adiante 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 a gente Obrigado.